Chega um ponto em que a vida não perdoa fácil, os erros começam a ter consequências piores, a vida fica toda bagunçada facilmente, caso não preste a devida atenção, e as pendências se transformam de forma rápida em sérios problemas. Isso tudo porque você não prestou atenção, foi negligente, achou que não era nada demais. Só que a vida é mais séria do que você pensa, que não dá para se distrair achando que não terá responsabilidades te esperando. É por isso que é de extrema importância notar o que deve excluir em sua trajetória, se livrando do excesso e cultivando o que é certo. É necessário que você tenha isso em mente, porque não dá para seguir em frente carregando pesos desnecessários, do mesmo modo que é inadmissível deixar problemas de lado, colocando toda a sujeira debaixo do tapete, acreditando que não terá consequências depois. E a realidade é que sim, o tempo não passa tão rápido. Pode parecer que passa, mas não passa. Você mesmo atrasado consegue solucionar o seu caminho e corrigir as suas fraquezas. Porém, quanto mais tempo demorar para fazer isso, pior será e mais difícil ficará. Algo que convenhamos, não precisava ser assim. Você tem a escolha de facilitar ou de dificultar a sua vida. Então, o que fará? Vai ficar nessa de andar sempre na corda bamba, atrasado, ignorando as suas responsabilidades e não crescendo o suficiente? Porque você até pode ficar sempre na média, no vai ou não vai. Mas que tipo de vida é essa? A não ser uma vida medíocre. Portanto, não acho que você precisa também exagerar e focar 100% nas suas tarefas. O seu caminho também precisa de diversão e distrações, até para dar uma recarregada em sua mente. Mas esse é o ponto. As suas distrações atuais são realmente divertidas? Quando você deixa de lado a sua responsabilidade e escolhe se distrair, é algo que te faz bem ou algo que apenas te consome ainda mais? Te destruindo por dentro diante de vícios, ilusões e péssimos hábitos no geral. As companhias com quem anda, por exemplo. São pessoas que querem o seu bem, que te apoiam, ou pessoas que não possuem valor algum. Amizades totalmente erradas. Cheias de influência negativa. Do mesmo modo que você decide descansar após trabalhar em seu objetivo, beleza. Mas está certo trabalhar para valer durante uma hora e depois ficar 4 ou 5 horas fazendo pouco caso ou só descansando? Entende que tudo de ruim da sua vida é você quem agrega normalmente? É você quem cultiva isso? São as suas ações e decisões que trarão a você bons ou péssimos resultados. Não tem segredo. Se ficar nessa de viver na média, sempre fazendo mais do mesmo ou seguindo o que é comum apenas, você também terá uma vida comum. Sem muita graça e nem novidades. Compreende? Então, se eu fosse você no momento atual, ficaria mais em silêncio do que tentando fazer sei lá o que por aí. Pare de exageros, pare de ficar à toa, pare de tentar demais ou se sufocar com seus próprios pensamentos. Apenas relaxe um pouco, olhe bem para suas atuais necessidades e comece de pouco em pouco trabalhar nisso. Em silêncio, sem estresse, sem pressa, sem falar demais. Repare também nas pessoas ao seu redor. Nos hábitos que você anda fazendo, no que anda dizendo ou reclamando. Porque tudo que gira em torno da sua vida, diz muito sobre a sua pessoa e sobre o que precisa corrigir e manter. Lembre-se, as suas ações se baseiam no seu raciocínio. Os seus valores se encontram no que você faz sem que ninguém veja. E a maneira como você se enxerga está nas pessoas com quem anda. E se reparar nesses detalhes, perceberá como anda o seu autorrespeito e a sua responsabilidade consigo mesmo. Ao analisar esses elementos, você perceberá se está ou não em uma boa direção. Sério, não precisa ser inteligente para perceber se está subindo até o topo ou se está descendo até o fundo do poço. Enfim, não se cobre tanto e nem tente fazer demais. Se quer realmente uma vida melhor e alcançar o seu ápice, basta primeiro fazer uma análise completa sobre si, para perceber os seus piores erros e notar os valores que deve investir em si mesmo. Porque diante de todas essas distrações e fraquezas, você tem um potencial. Mas para desenvolvê-lo, precisa primeiro enxergá-lo. E para enxergar, para alcançar o autoconhecimento em si, somente se livrando do excesso e cultivando o silêncio.